John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, os Beatles, eles transformaram profundamente a música e a cultura do século XX. Eu sou Ricardo Nagy, bem-vindos ao Espíritos et Animus. Outro dia, eu assisti esse vídeo, que é um trecho de uma entrevista, na verdade, da última entrevista que o George Harrison deu para a televisão em 97, para o canal VH1. Ele morreu em 2001. Paz. Pode parecer meio pretencioso falar isso no VH1, mas sabe? O que a gente está fazendo neste planeta? E acho que pela minha experiência com os Beatles, é tipo, crescemos muito em um curto período de tempo. Eu experimentei tantas coisas, conheci muitas pessoas, mas aí então eu percebi que nada mais estava me estimulando. Eu estava procurando mais, alguma coisa melhor. Quer dizer, eu lembro de ter pensado que adoraria conhecer alguém que realmente me impressionasse. Não tipo um artista de cinema, como o Bert Lancaster. Eu conheci o Bert Lancaster, ele me impressionou, mas eu queria conhecer alguém que me marcasse, sabe? E foi quando eu conheci o Ravi, e foi engraçado, porque ele é um cara franzino, com um instrumento esquisito para os nossos padrões culturais. E isso me conduziu a uma tal profundidade que, para mim, isso é o mais importante, o mais importante mesmo. Sabe, eu também fico meio confuso quando eu olho as pessoas correndo para lá e para cá, pelo mundo. E é tipo como Bob Dylan diz, ele não está ocupado vivendo, está ocupado morrendo. E ainda assim, ninguém está interessado em descobrir o que causa a morte. E o que acontece quando você morre. E isso, para mim, é o que realmente importa, sabe? O resto é tudo secundário. Você acha que músicos têm medo de falar sobre esse assunto, ou nunca pensaram nisso, ou eles acham, ah, isso daí não vende, quem quer falar sobre o que é a vida? Olha, eu realmente não sei o que os outros pensam, mas quanto mais o tempo passa, parece que eu fico numa espécie de limbo quando o assunto é esse, sabe? Porque, sabe, amigos próximos, talvez eles não queiram falar sobre isso, porque não entendem, mas eu acreditei numa coisa que eu li há muito tempo, eu acho que estava na Bíblia e dizia, Bata e a porta se abrirá, e isso é verdade, se você quiser saber qualquer coisa nesta vida, precisa ir lá e bater na porta. É sério, seja fisicamente, ir na casa de alguém, bater na porta, fazer uma pergunta, ou, como eu tive a sorte de encontrar pela meditação, esse é um processo interior, e quando você pensa nisso, não tem nada, sabe, a criação, toda a criação, ela é perfeita, sabe, não tem nada de errado na natureza, é só quando o homem põe a mão que pode dar errado, mas é disso que somos feitos, a própria essência do nosso ser, cada átomo do nosso corpo é feito desse conhecimento perfeito, dessa consciência perfeita, mas sobreposto a isso está, se eu posso usar a palavra, o maremoto de merda que atravessa o mundo. É TV a cabo, pode falar assim. É, e é com isso que a gente está sendo bombardeado, sabe, por essa porcaria, mas não é só isso, a forma como tudo está estruturado, ou como a criação está estruturada, é a dualidade que diz sim, não, bom, mal, perda, ganho, nascimento, morte, é um círculo em que você fica preso, é tipo o Memphis Blues, e isso é a coisa mais difícil de entender o que causa esses dois aspectos, qual é a causa do dia e da noite, bem e mal, qual é a causa, porque o resto é efeito. Então, bom, a gente está ficando bem transcendental aqui, mas para dizer o mínimo, o nosso corpo físico é, na verdade, em um nível muito, muito sutil, é tipo a seiva de uma árvore, é a seiva e circula em todas as partes da árvore, então é isso, os nossos corpos são manifestações, mas a causa, a seiva, é consciência pura, percepção pura, e isso é conhecimento perfeito, mas a gente precisa trazer isso para a nossa percepção. E para mim, por isso, esse trabalho é muito importante, porque é mais uma chave para tentar abrir o nosso interior, para que cada indivíduo seja capaz de sentar e desconectar sua mente, relaxar e fluir com o universo. E por que você acha que isso te levou a buscar alguma coisa mais profunda, ao contrário do Elvis, que teve dificuldade com isso? Olha, na verdade, o Elvis, ele também procurou algo mais profundo. É, porque eu sei, eu sei que ele esteve, em alguns momentos, envolvido com organizações diferentes, e, quer dizer, foi triste com o Elvis, eu acho que, comparado com os Beatles, o Elvis percebia, o problema com ele era que, como ele estava sozinho nessa experiência, era tipo, a gente era hippie, sabe? Então, precisa de mais gente para compartilhar uma experiência assim. E nós quatro passamos por tudo isso juntos e, de certa forma, nos fortalecemos e nos apoiamos durante o processo, mas, é, eu acho que a fama é uma coisa boa em termos de permitir uma experiência elevada ou, pelo menos, poder experimentar mais, sabe? E é o que você faz com isso e o que isso revela. No meu caso, eu percebi que eu queria mais, sabe? Não é isso, eu percebi que não é isso, sabe? A fama não é o objetivo, o dinheiro... Olha, é bom ter dinheiro, você faz o que você tem vontade, pode ir para Bahamas quando quiser, mas isso não é a resposta. E a resposta é como conseguir paz de espírito e como ser feliz. É para isso que a gente está aqui. E é triste perceber que nós passamos por essa existência sem experimentar o êxtase. E, sabe, é uma experiência muito sutil. E isso não acontece meramente por acaso. É uma busca, é um processo descobrir como fazer isso. Você teve essa experiência no palco ou no estúdio? De alguma forma, tocar... Isso colocou você em contato com esse estado? Bom, a gente ficava feliz às vezes, mas... Não esse tipo de êxtase em que cada átomo do seu corpo está radiante, sabe? Porque, de novo, está além da mente. É tipo... É quando não tem pensamento envolvido. Quer dizer, é uma coisa realmente complicada de tentar chegar a esse estágio, porque significa controlar a mente e ser capaz de transcender os estados relativos de consciência. Acordar, dormir, sonhar... Isso é tudo que a gente realmente conhece. Mas tem outro estado que vai além de tudo isso e é nesse estado em que, sabe, o êxtase e o conhecimento estão disponíveis. Eu sei que o único show beneficente que você fez na Inglaterra nos últimos 20 anos foi para o Natural Law Party, acho que em 92. Hum... O que motivou isso? Bom, isso... Uma das coisas que facilitou isso é que eu tinha acabado uma turnê no Japão com a banda do Eric Clapton. Então, eu meio que já conhecia as músicas que a gente estava fazendo e tinha a banda que já conhecia todo o material. Mas o que aconteceu... Eu acho que estava tendo a eleição geral e... Pelo que eu me lembro... Qualquer que seja... O Neil Innes, sabe? Conhece? Do... The Ruttles. Ele compôs uma música que diz... Não importa em quem você vote, o governo sempre assume. Parece que, sabe... E na Inglaterra é sempre... Que eu saiba... A esquerda, o centro, a direita... É tudo a mesma coisa. São tons diferentes do mesmo cinza, sabe? E embora fosse muito improvável, o Maharishi tentou reunir essas pessoas e formar um partido que seria chamado de Natural Law Party, que era... O mesmo, o Maharishi Mahesh Yogi. É, o Maharishi Mahesh Yogi. E a ideia por trás disso, na verdade, era... Ter a consciência como a base de tudo, porque... Se... Bom, se a gente assumir um governo, ou em qualquer situação na vida, a gente tem um reflexo da nossa própria consciência. O que não dá é pra ficar reclamando do que nós temos. Isso somos nós. É um reflexo do nosso próprio ser. Agora, se pudéssemos ter pessoas que são realmente conscientes, num sentido espiritual... Então, todos esses problemas que a gente tem... Quer dizer, não dá pra mudar da noite pro dia, mas ao longo de uma geração ou duas, a gente poderia, por exemplo... Digamos, na Inglaterra... E eu sei que aqui também é assim. Por exemplo... Doenças. Então, gasta-se muito com hospitais e... Tratando pessoas doentes. Agora, o problema é que a maioria dos médicos, eles estudam doenças. Na verdade, eles não sabem o que é saúde. Então, é preciso uma reprogramação pra ensinar as pessoas a serem saudáveis. Assim, não se gastaria tanto dinheiro com doenças. Aí, então, as pessoas seriam mais saudáveis. A gente não precisaria, sabe... Usar tantos recursos pra resolver esse tipo de problema. A gente podia usar o dinheiro pra outras coisas. Então, a lei natural que opera neste planeta, no universo, em tudo... E como eu disse antes, tudo funciona perfeitamente. E tem uma inteligência que conduz esse sistema, que impulsiona e faz tudo funcionar. Agora, se nós, como indivíduos, chegarmos a esse nível de consciência... E se trouxermos essa consciência pro nosso ser... E como Maharishi Mahesh Yogi disse uma vez... Pra uma floresta ser verde, toda árvore tem que ser verde. Então, não adianta só uma ou duas pessoas estarem conscientes, sabe... Toda a sociedade precisa estar desperta. Se houvesse esse entendimento e... Sabe, a gente precisaria educar as pessoas desde criança. Ensinar sobre saúde, sobre seus corpos, sobre a consciência. Porque tudo tem a ver com consciência. Elevar o nível de consciência. Então, tudo ficaria automaticamente melhor. Você acha que isso pode acontecer ou todo mundo tá no piloto automático? Olha, pode acontecer, mas... É uma coisa que vai demorar muito, muito tempo. Algumas gerações. Quer dizer, se reparar bem... Nos anos 60 ou nos anos 50... Graças à música indiana, graças ao rock and roll... Tem muito mais gente com mais compreensão. Hoje em dia, você pode encontrar lojas de especiarias indianas... Restaurantes indianos, lugares pra ir praticar yoga, meditação... Em geral, tem uma consciência muito maior sobre esse tipo de coisa. E, então, tá se infiltrando. Quer dizer, pra onde os hippies de verdade foram quando o barato acabou... Eles estão dirigindo ovos, George. Olha, não, não. Com certeza nem todos. Eu acho que muitos criaram seus filhos. Acho que já são duas gerações agora que são muito mais abertas a esse tipo de consciência. E eles foram ensinados a ser vegetariano ou o que quer que ajude a sociedade se tornar mais... Entende? Muito mais equilibrada. Isto é, isto tem tudo a ver com equilíbrio, sabe? Estamos vivendo demais nos extremos. Você é um otimista. É, a gente tem que ser otimista, entende? É, eu também sou. É muito estranho. Porque quando a gente conversa com as pessoas, é tudo meio a meio. Tem quem acha que tá melhorando, tem quem acha que tá piorando. E tem aqueles que acham que as duas coisas se refletem na música. Tá melhorando e piorando. Porque essa é a natureza da relatividade, sabe? Bom e mal, bom e mal. Mas o indivíduo, sabe? Se o indivíduo consegue um pouco dessa consciência, então não importa. Porque, de certa forma, você pode manter o equilíbrio entre o bom e o mal, sabe? Porque, na verdade, eles são a mesma coisa. Eles são. Então, é o mesmo tipo de coisa. O caminho do meio é o melhor caminho, é o caminho mais seguro. São 401, 10群 pedo e spheres de ouvido o meio? Ele precisa estar chegando até lá. Tujo talvez alegria vigorou tudo. O mesmo attainment do sentido. Ele precisa de pensar em um pouco mais seguro o seu apoio. Então aqui sem hora agora. Ele precisa dar certo, Luk. Obrigado.